Olá pessoal, vamos começar esse vídeo, eu quero contar muitas coisas novas pra vocês. Obrigado, acompanha, cliquem no sininho, se inscrevam, curtam e compartilhem. Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui fazer esse vídeo pra contar o meu relato de parto normal e humanizado e todos os problemas que eu tive no meu pós-parto. Eu já fiz um vídeo contando, o meu relato de parto tá aqui, eu vou deixar nos cards, tá? E aqui embaixo na descrição também. Foi um momento muito difícil pra mim, então eu só vim agora contar pra vocês porque agora eu tô bem e agora eu consigo dividir isso com vocês, mas realmente foi um momento difícil. E antes de continuar, gente, se inscreve no canal, clica aqui no botão inscrever-se que eu preciso que o meu canal cresça, eu quero que ele cresça, então você pode me ajudar com isso. e compartilha também com outras mães, outras mulheres que vocês sabem que querem ter um parto normal, natural, humanizado, porque isso é uma coisa que não estava prevista pra mim. Então esse é o primeiro ponto, eu tinha muita expectativa de que o parto normal, eu ia estar muito bem, tipo, em 15 dias eu ia estar muito bem, em 20 dias eu ia estar ótima, em um mês eu ia estar maravilhosamente bem, eu ia sair do parto, abrir um espacate, sabe? E não foi bem assim que aconteceu. Uma coisa que eu queria deixar claro é que os problemas que eu tive aqui não tem nada a ver com o fator de eu ter escolhido o parto normal, não tem nada a ver, entendeu? Poderia ter acontecido com qualquer pessoa e infelizmente aconteceu comigo, poderia ter sido numa cesárea, mas eu acho que essa foi a minha grande frustração, né? Eu escolho o parto normal por muitos motivos, mas um deles era a minha recuperação, que eu acreditava que ela ia ser rápida, ótima, maravilhosa, não ia ter nenhum problema e não foi bem assim. Então eu fiquei muito frustrada, começou aí a minha frustração. E eu resolvi fazer esse vídeo exatamente pra alertar mesmo, quem vai ter um parto normal, os problemas que podem acontecer, tá? Claro que algumas coisas que aconteceram comigo foram raras, assim, que provavelmente não vai acontecer com você. Mas a primeira coisa que é importante eu falar é que eu tive uma laceração grau 2, né? O que é a laceração, tá? Eu vou explicar um termo bem chulo, porque eu não sou médica, não sou ginecologista, não sou nada, não sou enfermeira, mas eu vou contar do jeito meu, paciente. A laceração é o quanto o teu corpo rasga pra o bebê sair, tá? Então no parto humanizado, normal e humanizado, não é feito a episiotomia, que é aquele corte que eles fazem no períneo, que geralmente é feito no hospital público, em quase todos os partos normais, pra que o bebê saia com mais facilidade. Mas quando esse corte é feito pelos médicos, a episiotomia, que não é feita no parto humanizado, pensa que é como se fosse, assim, um tecido. Então ele já tá rasgado. Pro bebê sair, aquilo rasgar mais e fazer um estrago muito maior, é mais fácil. Então no parto humanizado, eles deixam que o próprio corpo rasgue, né, vamos dizer assim, onde é necessário pro bebê sair. E eu tive uma laceração grau 2, o Miguel nasceu com 4,175 kg. Isso não necessariamente tem a ver com o tamanho do bebê, claro, ele era um bebê muito grande, ele é, né, ainda, mas tem pessoas que tem laceração grau 2 e com bebê pequeno. Então isso não tem muito a ver com o tamanho do bebê, mas eles explicam que tem mais a ver com a passagem, com o jeito que ele saiu, ele acabou saindo muito rápido, né, o corpinho. Então pode ter sido isso. E eu levei pontos, né, pontos contínuos, né, que é, tipo, eles vão costurando e vão continuando. Não é aquele ponto que ela dá, corta, aí dá outro ponto. Então eu levei esses pontos. O Miguel nasceu na sexta, quando eu fui na segunda eu já tive uma consulta de pós-parto. E eu falei, eu falei, olha, eu tô sentindo dor no meu períneo. Claro, eu sei que saiu um bebê e tal, mas eu tô sentindo uma dor que tá me incomodando. Quando a G.O., a ginecologista, tá, gente, eu vou falar G.O., quando a G.O. olhou, ela falou, olha, realmente você tá com o períneo inflamado, então é como se fosse um pus, assim, então vamos tomar um anti-inflamatório e semana que vem, na outra segunda, você vem pra gente ver como que tá o períneo. Eu falei, tudo bem. Tomei o anti-inflamatório, tudo bem, tipo, sentindo um pouco de dor ainda, mas o remédio, ele dá uma enganada na dor. Na outra semana, voltei pra avaliar o períneo de novo. E aí quando a G.O. foi medir a pressão, assim, rotina, minha pressão tava 16 por 10. Aí eu olhei e falei, ai, tá errado, até derrisada. Falei, olha, a maquininha tá quebrada, né? Porque minha pressão sempre foi muito baixa, muito baixa mesmo. Tipo, 10 por 7, 9 por 7, quando tava alta era, ó, sei lá, 11 por 7. E aí ela falou, olha, tá 16, acho que tava 16 por 8, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, não. Ela falou, não, sua pressão tá alta, você tá com pressão alta pós-gravidez. E eu fiquei muito inchada, né? Muito inchada mesmo, meu pé ainda tava inchado, o que não é normal. Porque geralmente, depois de uns 3 dias, já era pra seu pé desinchar, principalmente no parto normal. E eu ainda tava com o pé muito inchado. E aí minha pressão tava alta e meu períneo ainda tava doendo. Fui pro hospital, né? Elas falaram, vai pro hospital pra eliminar a possibilidade de uma coisa mais grave. Porque pode ser algo mais grave. Então você vai fazer vários exames lá no hospital e ver se tá tudo bem, né? Aí eu fui pro hospital e fiz exame pra ver se era trombose na minha perna, exames cardíacos. Tudo, e tava tudo bem. Era só pressão alta, entre aspas. E aí eu saí do hospital com remédio de pressão, um antibiótico pro períneo. E paracetamol, né? Pra amenizar a dor. Aí cheguei em casa, comecei a tomar uns remédios. Uns três dias depois começou a aparecer uma alergia. E isso começou a piorar muito. Isso eu tava mais ou menos na segunda, terceira... Entrando na terceira semana de pós-parto. Eu comecei a ter uma alergia que começou a me coçar toda, toda. E a alergia começou a subir, eu comecei a coçar, eu comecei a sangrar, quase ficar em carne viva. E aí a médica falou, vai de novo pro pronto-socorro. Porque eu não posso te receitar nada pelo WhatsApp. E aí eu fui, gente. Fui assim, pro pronto-socorro, chorando. Desde a primeira vez eu cheguei lá, né? A gente tinha acabado de começar esse negócio de coronavírus. A gente tinha chegado no Brasil. E eu chorava, mas fui segunda vez pro pronto-socorro. Passei com uma médica que nem foi muito legal, assim, pra falar a verdade. Porque ela não era de ó, né? Eles não me passaram na ginecologia. Eles me colocaram no pronto-socorro normal. E aí a médica meio que ficou, ah, ó lá, tá vendo? Nossa, você teve filho, é isso aí. Quem tá amamentando, é isso aí. Não pode tomar nada e não sei o que. E ela ficava lendo as bulas dos remédios. Ela nem sabia os remédios que eu podia tomar. E eu falei, você não quer encaminhar pra uma ginecologista? Eu até fiquei meio brava, assim, com a médica. Porque eu falei, me manda pra GIO. Ela vai saber o que fazer. Ela vai pra me passar o remédio correto. E aí ela, não, não, eu vou ler a bula aqui e tal. Enfim, saí de lá com a indicação de não tomar mais nenhum remédio. Parei de tomar os remédios e tive que fazer acompanhamento de pressão. Comprei a maquininha. Gente, detalhe, gastei pra caramba com remédio, com maquininha de pressão. Um monte de coisa que eu tive que comprar. Um monte de remédio, o remédio da pressão. Foi um mês bem tenso que eu gastei pra caramba nesse meu pós-parto. Beleza, comecei a acompanhar a pressão, né? Eu tomei, assim, três dias só do remédio de pressão. E minha pressão começou a voltar ao normal. Mas todo dia eu media a pressão durante quase um mês. Agora eu nem tô medindo mais porque ela já voltou ao normal. Quando eu parei de tomar esses remédios por causa da alergia. Meu peito começou a doer muito na amamentação. Que até então tava tudo bem. Começou a dar uma fisgada. Começou a doer, 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 doer muito. Tanto quando o Miguel mamava, quando ele não mamava. Doía. E aí eu chamei uma consultora de amamentação. Que foi ótima. Me ajudou, me orientou. E me diagnosticou com candidíase mamária. Sim, a mesma candidíase que a gente tem, né? Às vezes nas partes íntimas. Dá no seio também. E aí o tratamento era ficar com o seio de fora. É... Tomando vento pro fungo não se proliferar. Trocar as toalhas, roupas de cama. Ir passar uma pomadinha. Ir passar uma pomadinha. E aí foi isso. E aí começa eu, né? Com o seio de fora e tal. Quando foi na... Isso foi no sábado que a consultora veio. Quando foi na terça-feira de carnaval. Eu tomei um banho. Comecei a passar muito mal no banho. Falei, cara, eu não tô bem. Tô passando mal. Tô assistindo alguma coisa estranha. Tô com calafrio. Acho que eu tô com febre. Ele falou, não, não. É que tá frio mesmo. Tava meio feio o dia. Aí medi minha febre. Tava 38,5 de febre. Acho que era isso. 38,5 de febre. Aí beleza. Vamos ter que ir pro pronto-socorro de novo. Chegamos no pronto-socorro. Gente, aí assim. Cheguei lá. Já vi duas chinesas de máscara. Já fiquei desesperada. Comecei a chorar, né? Porque eu falei, meu, e agora? Esse negócio de coronavírus. Ninguém sabia nada. O hospital não deixou o Miguel entrar. Ele ficou numa ala de maternidade com o Caio, né? E foi muito legal isso do hospital. Porque eles deram uma salinha pra ele. Pra eu poder ir lá amamentar. E aí fui fazer os exames, né? Falei, olha, eu tô com febre. Eu tô com calafrio. Cheguei lá. Eu ainda tava com a febre muito alta. Aí fiz vários exames. E aí eu aproveitei e pedi pra fazer um ultrassom. Ultrassom transvaginal. Pra ver se tinha algum resto de placenta. Porque o meu perílio ainda tava doendo. E, gente, eu não conseguia nem fazer xixi sentada. Eu tinha que fazer xixi agachada. Porque doía muito. Doía. E aí eles falaram, não, tudo bem. Vamos fazer também o exame, né? Pra ver se ficou algum resto de placenta. Alguma coisa. Aí fiz outros muitos exames. E aí no perílio eles falaram que não tinha nada. Tinha um coágulo de sangue. Mas era normal. Por causa do parto normal. Mas graças a Deus não tinha nenhum resto de placenta. E que, aparentemente, tava tudo bem. Era um perílio que ainda tava se regenerando. Mas tava tudo bem. E no seio eu tive mastite, né? Que é uma inflamação na mama. Que muitas mulheres têm. E dói pra caramba. Aí a médica pediu pra eu ir lá amamentar o Miguel naquele momento. Porque o meu seio direito tava mega inchado. Quente. Doendo. Aí lá vai eu chorando amamentar. Mas fui morrendo de dor. Amamentei. Ela falou. Você vai continuar amamentando. Vai tomar antibiótico. Lembrando que esse é o que a médica me orientou, tá gente? Se você tiver esse problema. Vai no pronto-socorro. E eles vão te dizer o que fazer. Com febre, gente. Você tem que ir pro pronto-socorro. Então vai lá. Se você estiver passando mal. Porque não é bom você ficar tomando nada por conta. Aí beleza. Voltei pra casa. E voltei a tomar antibiótico. De novo. Pra curar mastite. Então. Como teve troca de plantão. Agora era o médico. Ele falou. Você não pode mais ter febre. Vai pra casa. Se você tiver febre. Você precisa voltar. Aí continuei. Ordenhando. Fazendo tudo nos seios. E tomando o remédio. Aí melhorei. Eu fui pro pronto-socorro na terça de carnaval. Quando foi na quinta. Eu tive a consulta de pós-parto. E aí eu falei pra médica que meu perino ainda tava doendo. E tinha uma linha no meu perino. Eu conseguia sentir. Eu conseguia ver. Bem quase na saída. Assim. Onde passa o xixi. Então dava pra ver. Com o espelhinho. Aí falei pra médica. Que eu tava doendo. Quando ela encostou na linha. Gente. Eu gritava. Gritava. Gritava de dor. E aí ela falou. Opa. A linha aqui é um problema. Porque ou o seu corpo deveria ter absorvido. Ou expelido essa linha. Então você teve uma reação alérgica. Que é muito rara. Sei lá. Vou chutar aqui. Tipo. Um caso. Um milhão. É uma linha extremamente boa. Mas você teve um problema. E você teve essa reação. Então a gente vai ter que cortar essas linhas. Você aguenta que corte essa linha? Agora. Eu falei não. Não aguentava que encostava no lugar da linha. Ela me explicou. Que o corpo entendia que a linha. Era um corpo estranho. E criava um processo inflamatório. E por isso eu sentia toda aquela dor. E eu até achava que tinha alguma coisa no bumbum também. Porque eu sentia um incômodo. E não. Não tinha nada. Era a mesma linha que estava causando toda aquela inflamação. Aí eu fui. Aí isso era na quinta. Na segunda eu me internei. Quarta vez no hospital. Tomando anestesia geral. Fui com o Miguel. Mas aí nessa vez foi mais tranquila. Eu estava num quarto. Igual um quarto de maternidade. A madraça do Caio foi comigo. A Ju. Obrigada. A Ju que cuidou do Miguel. Cuidou de mim também. Tomei uma anestesia geral. Cortou todas as linhas. E aí eu fiquei sem linha. Entendeu? Eu fiquei com uma cicatrização de dentro pra fora. Pra acontecer naturalmente. E aí eu tive que ficar de repouso. Perna muito fechada. Não carregar peso. Porque meu períneo estava aberto. E passando uma pomada. Pra fechar alguns lugares que ainda estavam abertos. Uma pomada inflamatória. E aí enfim. Depois de 60 dias. Eu realmente pude dizer que eu estava bem do meu pós-parto. Então esse foi tudo que aconteceu comigo. Claro que isso não vai acontecer com todo mundo. Mas assim. Se preparem também. Porque pode ter alguma coisa. E você ficar extremamente frustrada. Eu me questionei muito. Poxa. Eu escolhi um parto normal pra não passar por isso. E passei por tudo isso. Mas gente. Mesmo assim. Como eu disse no meu vídeo. Eu não trocaria o meu parto por nada. Porque eu sei que a culpa não é do parto. Essas coisas acontecem. Deus sabe o que faz. E foi esse meu relato. Eu espero poder ajudar outras mulheres aí. Que querem ter parto normal. E que podem ter alguma coisa. Então a minha recuperação demorou 60 dias. Mas agora eu estou bem. Graças a Deus. Estou numa fase. Num ciclo virtuoso agora. De melhora. Aqui eu estou dentro do quartinho do Miguel. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Do meu relato. De probleminhas aí. Que acontecem. Se inscreve no canal, gente. Me segue no Instagram também. Que é Caminho Ferrari Oficial. Vou pôr aqui embaixo. Tá bom? Um beijo. Até mais.